O dia que eu me casei, dei um papapadanado Casei na delegacia, lá do nosso povoado O juiz que me atendeu, foi o doutor delegado E o padre da cerimônia, foi um cabo e um soldado Meu sogro foi testemunha, com remordo e carregado Se caso eu dissesse não, eles tinham me azarado Casamento esforçado, muita vez não é ruim Eu sofria pelo mundo, hoje eu vivo no jardim Bem que eu não quis casar, mas eles quiseram sim Durmo no colchão de mola, já não durmo no capim Brigo muito com a mulher, mas a briga vai dar fim O dia que eu bato nela, meus cunhado batem em mim Trabalhar eu não trabalho, não dou bola pra ninguém Sustenta a filha dos outros, eu acho que não convém Gostou de viver encostado, sempre nas costas de alguém Vida boa igual a minha, não é qualquer um que tem Lá na casa do meu sogro, vou vivendo muito bem Ele trata da mulher e trata de mim também Canto moda até viola, para não ouvir pro Chico O velho até suspira, nos ponchado que eu repico O velho que era pão duro, já deixou de ser ridículo Viver nas costas do sogro, eu levo a vida a ter rico Fome eu não faço mesmo, sem dinheiro eu não fico Pra viver sem trabalhar, precisa ser pão de pico